Alexandre XRE300 Agora diversos R$650 Tem alguma coisa ali que a pista está contaminada Finalzinho de tarde aqui na BR-232 No Jaboatão dos Pararapes Pernambuco Esses Palmeiras aí não perdiam a empresa Show de bola Olha o excesso de carga ali na moto Vou passar agora, aqui à direita É scooter né É scooter ou é uma cubi Não deu pra ver direito E agora a BR-408 Muito obrigado Muito obrigado Normalmente aqui fica a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal Olha eles aí E aí E aí E aí Vocês acham que esses caminhões aí estão quebrados? Eles estão esperando a polícia rodoviária sair dali Toda vez que a polícia rodoviária está ali faz fila de carro aqui O pessoal ao invés de andar direito Feito o Rick de Rolê fala né? Ande direito que não dá nada O Rick de Rolê tem uma XRE Ele é lá de Salvador Bahia Aquele salve para o Marcelo MF1000 Aquele salve para o carro Vê só o que esse carro vai fazer Vamos gravar aqui Será a propaganda da Progresso? Está aparecendo Está aparecendo Então gotcha Cinco minutinhos Aqui é o ramal Arena Pernambuco Liga BR408 a PS5 É Camaragibe Muito mal cuidada O mato aqui cresce, cresce não, se amostra O trânsito aqui é pequeno e já teve vários conceitos, vários remédios Quem trabalhou aqui foi o Heróis Galvão né, pra você ver aí como é que é o negócio Tem que cozinhar pro cachorro se orientar, é que ele vem toda bestalhada Aí se ele viesse mais pro centro, na mira da moto, aí ele ia ficar sem saber pra onde ir, aí é complicado Só sei de uma coisa, todas as pessoas que bateram em animais e frearam, os dois se lascaram né, O animal se lascou porque foi atropelado do mesmo jeito, não tem como evitar E o cara caiu né Porque quando você freia, que bate no couro do animal, aí escorrega O sinal tá, não é pra mim não, o sinal tá pros carros Tempo, oito minutos, agora tá pra mim Tempo tem muito cuidado Olha o que é? A 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 r a a Tem engarrafamento em Camaragibe? Não Eu tô sonhando E eu tô ligado que você não quer assistir engarrafamento aqui, né? Então até amanhã Valeu, obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho